Eu Sinto Muito Chega de palco pra ter discutido Ultimamente vivemos de um jeito Não tem com certo, tá tudo imperfeito A gente só tá vendo os defeitos Tá complicado, tá pra lá de ruim E sendo assim nessa situação Não dá pra mim nem pro coração E na licuia estou indo embora Tchau, tchau, já fui, tô caindo fora E sendo assim nessa situação Não dá pra mim nem pro coração E na licuia estou indo embora Tchau, tchau, já fui, tô caindo fora Fique aí, tô saindo Bye, bye, olha a minha mão Quer lembrar de mim? Ficou uma foto em cima da televisão Fique aí, tô saindo Bye, bye, olha a minha mão Quer lembrar de mim? Ficou uma foto em cima da televisão É agradecendo que subindo é contra a mão Essa é mais uma Eu Sinto Muito Mas não vai ter volta Esqueça tudo ao sair na porta Nossa conversa se encerra agora Chega de papo pra ter discutido Ultimamente vivemos de um jeito Não tem com certo, tá tudo imperfeito A gente só tá vendo os defeitos Tá complicado Tá complicado, tá pra lá de ruim E sendo assim nessa situação Não dá pra mim nem pro coração E na licuia estou indo embora Tchau, tchau, já fui, tô caindo fora E sendo assim nessa situação Não dá pra mim nem pro coração Não dá pra mim nem pro coração E na licuia estou indo embora Tchau, tchau, já fui, tô caindo fora Fique aí, tô saindo Bye, bye, olha a minha mão Quer lembrar de mim? Ficou uma foto em cima da televisão Fique aí, tô saindo Bye, bye, olha a minha mão Quer lembrar de mim? Ficou uma foto em cima da televisão Fique aí, tô saindo Bye, bye, olha a minha mão Quer lembrar de mim? Ficou uma foto em cima da televisão Fique aí, tô saindo Bye, bye, olha a minha mão Quer lembrar de mim? Ficou uma foto em cima da televisão É agradecendo que soube na conta mão Nossa, ainda é o nome da canção Pega, pega Tchau, tchau Tchau, tchau